Nada te separará do amor de Deus, mesmo que aos teus olhos tudo pareça estar perdido, jamais perca a tua fé. A vida é feita de desafios, é uma estrada longa que precisa ser percorrida integralmente, portanto se queremos vencer e chegar aos objetivos pré-estabelecidos por ela, devemos de cabeça erguida, mostrando determinação e confiança, enfrentar tudo o que se apresenta pela frente e que intencionam embargar a nossa promissora carreira. Não há como negar, os obstáculos são muitos, uma extensa lista de diversidades, contudo com fé e sabedoria, nada vai nos parar, pois tendo resignação, determinação fundada e alicerçada em Deus, nossa caminhada prossegue rumo a novos horizontes, oficializando em nossos corações as linhas e a história que configuram o nosso sucesso. Sim, nossa vitória contra as hostes da inveja, da cobiça e de todas as espécies de grandes males espalhados pelo planeta Terra. Você é especial e nunca, nunca mesmo duvide disso. O Pai Celestial, ao longo de tua árdua jornada, já provou que te ama, operando obras maravilhosas em teu favor. Se você fizer aí, agora, uma autoanálise, recordará e trará para diante dos teus olhos os belos feitos de Deus e de Jesus em tua vida. Verá que já venceu grandes combates e que não houve um momento sequer em tua vida que você possa ter dito, Deus é assim, quando os frutos da oliveira mentem, quando os ventos espalham tudo ao nosso redor e aparentemente confirmando a nossa derrota e quando todas as nossas forças se esvaem, ele aparece com a força e o extraordinário poder da sua palavra. E de repente, onde havia o ermo da terra seca, brotam as nascentes, aparecem as flores anunciando os frutos em nossa plantação, nos fortalecendo e fazendo-nos confessar, tudo podemos naquele que nos fortalece. Hoje, através desta singela mensagem, Deus fala ao teu coração, Não desista, menina dos meus olhos, porque eu estou contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Você é uma joia de grande valor, que brilha muito, uma luz que não será apagada por nada deste mundo, pois quem te alimenta é o azeite que Cristo derrama sobre ti lá dos altos céus. Siga, siga em frente, nada, nada te separará do amor de Deus. E bênçãos, bênçãos como chuva, estão caindo sobre a tua vida. E bênçãos como chuva, estão caindo sobre a tua vida.